A operação tinha como objetivo desarticular possíveis quadrilhas que comercializavam carros roubados na região de Cocal da Estação e Cocal dos Alves. Foram cerca de 30 agentes da Polícia Rodoviária Federal, além de policiais civis e Ministério Público. Cocal é uma cidade de 30 mil habitantes. Aqui nós temos um índice de mais de duas mortes por mês e mais de 10 pessoas gravemente feridas todos os meses. É um índice altíssimo para uma cidade dessa. Então o trabalho visa isso, visa acabar com essa tragédia. Os agentes realizaram uma espécie de operação pente fino. Fiscalizaram lojas de veículos, montaram blitz em várias ruas da cidade. Enquanto o motopatrulhamento fazia abordagem nos condutores de veículos que demonstrasse andar de forma irregular. Ao todo foram 72 veículos e 86 pessoas fiscalizadas. Neste exato momento os policiais, Rodoviário Federal, se preparam para mais uma etapa da operação, que tem como objetivo a apreensão de veículos irregulares. A necessidade de se utilizar, principalmente motocicleta, aumentou bastante nos últimos anos. E isso propiciou os furtos e os assaltos e os roubos, a grande maioria com violência nos grandes centros. E aqueles veículos são revendidos para esses interiores. A cidadezinha é pequena, onde pouco tem fiscalização. E geralmente é vendida a um preço irrisório, chega a alguns casos, chega a 25% do valor real do veículo. Duas motos foram recuperadas. Uma delas com o chassi adulterado, com placa de limoeiro do norte no Ceará, quando na verdade a moto tinha sido roubada em Fortaleza. A documentação do veículo era toda falsificada. A gente já tem o costume de pegar esse tipo de adulteração, esse tipo de moto proveniente do Ceará. É uma adulteração muito boa, muito boa mesmo, mas não chega a ser perfeita porque a gente já sabe quais são os padrões que são feitos pela fábrica e a gente consegue derrubar, como a gente chama. O homem que estava de posse da moto afirma ter comprado o veículo como se fosse legal. Se eu soubesse que essa moto era roubada, eu jamais ia comprar um transporte assim e vi a viatura passando aqui na cidade e não me escondi, nem escondi ela, porque eu não sabia que era roubada. Durante a operação, um homem foi preso por portar munição de arma de fogo. Também foram recolhidos condutores dirigindo com alto teor de bebidas alcoólicas. Objetivando principalmente nós coibirmos alguns crimes, como roubo, furto, adulteração de veículos e também nós prendemos uma pessoa que estava dirigindo embriagada e a gente evita uma possível morte no trânsito que ocorre com muita frequência.